Dia 13 de maio É o dia de amor e verdade Dia 13 de maio É o dia de amor e verdade Dia 13 de maio Meu pai É o dia da liberdade Dia 13 de maio Meu pai É o dia da liberdade No dia 13 de maio Tava tocando tambor No dia 13 de maio Tava tocando tambor Quando a princesa me chamou Levanta preto, catifeiro acabou Levanta preto, catifeiro acabou Levanta preto, catifeiro acabou Viva nossa senhora, catifeiro acabou Viva nossa senhora, catifeiro acabou Viva iaiá, viva ioiô Viva nossa senhora, catifeiro acabou Preto na sua senhora, catifeiro acabou Preto na sua senhora, catifeiro acabou Viva iaiá, viva ioiô Viva ioiô Viva nossa senhora, catifeiro acabou Viva ioiô Viva nossa senhora, catifeiro acabou 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 Chama o preto, velho, lê lê, vamos sarapau, alê Chama o preto, velho, lê lê, vamos sarapau, alê E bate, bate na cambuca, repita e carubomá Chama o preto, velho, vamos trabalhar Bate, bate na cambuca, repita e carubomá Chama o preto, velho, vamos trabalhar Chama o preto, velho, vamos trabalhar Bate, bate na cambuca, repita e carubomá Chama o preto, velho, vamos trabalhar Chama o preto, velho, vamos trabalhar Lá vem o bobó, descendo a serra com sua sacola É com seu patoa, é com sua pegada, ela vem chocola Lá vem o bobó, descendo a serra com sua sacola É com seu patoa, é com sua pegada, ela vem chocola Lá vem o bobó, descendo a serra com sua sacola Lá vem o bobó, descendo a serra com sua sacola Lá vem o seu patoa, é com seu patoa, é com sua pegada, ela vem chocola Lá vem o bobó, descendo a serra com sua sacola Vale aí Vem o employees, velho, vamos trabalhar Vem o tamanho como se não fique de novo malig – Moncada, é, com sua sacola Lá vem o preço, velho, vamos trabalhar Vem o mosquito, vem os pandéus, velho, vamos trabalhar É Congo, é Congo, é Congo, é Congo, é Congo, Aruê Quem trabalha na linha de Congo, agora que eu quero ver É Congo, é Congo, é Congo, é Congo, é Congo, Aruê Trabalha na linha de Congo, agora que eu quero ver É Congo, o jogo maravilha, quem manda Aruê, sarapá É Congo, mandou chamar, quem manda Aruê, sarapá Ei pongo muito choco a maravilha Que mandaram saravar Ei pongo mandou chamar Que mandaram saravar Ei pongo é pongo é pongo é pocaroê Quem trabalha na Linha de Como, agora que eu quero ver Ei pongo é pongo É pongo é pongo é pongoaruê Quem trabalha na Linha de Congo, agora que eu quero ver Oh em Pongu mojão com mal a filha, quem mandado é Saravam em Pongu xanxá, quem mandado é Saravam em Pongu mojão com mal a filha, quem mandado é Saravam em Pongu xanxá, quem mandado é Saravam Saia de babá, do pimenta, da costa Polares e guias Saia de babado, pimenta da costa, colares e guias É uma preta velha toda enfeitada que vem da Bahia Saia de babado, pimenta da costa, colares e guias Saia de babado, pimenta da costa, colares e guias É uma preta velha toda enfeitada que vem da Bahia A linha de africano ninguém pode atravessar A linha de africano ninguém pode atravessar Segura Pemba, ê, segura Pemba, ê, ah Segura Pemba, ê, segura Pemba, no Gomba Segura Pemba, ê, segura Pemba, ê, ah Segura Pemba, ê, segura Pemba, no Gomba A linha de africano ninguém pode atravessar A linha de africano ninguém pode atravessar Segura Pemba, ê, segura Pemba, ê, ah Segura Pemba, ê, segura Pemba no Gomba Segura Pemba, ê, segura Pemba, ê, ah Segura Pemba, ê, segura Pemba, ô Adorézalmas Sala pra os pretos velhos e pretas velhas da Umbanda Quem é aquele velhinho que vem no caminho De terra batida descalça andar? Com sete guisos no bolso, seu chapéu de palha Seu ponto não falha, como ele não há Mas ele é aquele velhinho que vem no caminho De terra batida descalça andar? Com sete guisos no bolso, seu chapéu de palha Seu ponto não falha, como ele não há Mas ele é Cipriano das salvas Que anda a mundo afora Sem ter onde chegar E pisar devagar Mas com tanta firmeza no chão O preto velho chega no ferreiro Dando sua proteção E pisar devagar Mas com tanta firmeza no chão O preto velho chega no ferreiro Dando sua proteção Quem é aquele velhinho que vem no caminho De terra batida descalça andar? Com sete guisos no bolso, seu chapéu de palha Seu ponto não falha, como ele não há Ele é aquele velhinho que vem no caminho De terra batida descalça andar? Com sete guisos no bolso, seu chapéu de palha Seu ponto não falha, como ele não há Mas ele é Cipriano das salvas Que anda a mundo afora Sem ter onde chegar E pisar devagar Mas com tanta firmeza no chão O preto velho chega no ferreiro Dando sua proteção E pisar devagar Mas com tanta firmeza no chão O preto velho chega no ferreiro Dando sua proteção Verando o mar Correndo risco Aí vem meu pai Francisco Verando o mar Correndo risco Aí vem meu pai Francisco Verando o mar Correndo risco Aí vem meu pai Francisco Verando o mar Correndo risco Aí vem meu pai Francisco Já encorei meu pandeiro Já afinei minha viola Encorei meu pandeiro Já afinei minha viola Agora vou pro terreiro Saravapaxoqui Agora vou pro terreiro Agora vou pro terreiro Saravapaxoqui Já encorei meu pandeiro Já afinei minha viola Encorei meu pandeiro Já afinei minha viola Agora vou pro terreiro Saravapaxoqui O Os alunos Impostiólo O Os alunos Impostiólie Aureówa Todo dia era dia de choro e de muita dor Mesmo assim uma escrava chegava de bom humor Quem chorava passava sorri, quem caía ficava de pé Ela é a esperança, amor e a fé Na passagem, na passagem de um mundo pro outro Seu povo sentiu que aquela doce, o alegria não mais resistiu Ela disse que ia voltar, precisa, não pode chamar Dar uma tataba que pode tocar Ô Conga, Conga, ô Maria Conga Que saudade, que saudade de você, Maria Conga Conga, ô Maria Conga Ah, estou chamando por você Preta velha, freiticeira, rainha do carro, perete Preta velha, freiticeira, rainha do carro, perete Todo dia era dia de choro e de muita dor Mesmo assim uma escrava chegava de bom humor Quem chorava passava sorri, quem caía ficava de pé Ela é a esperança, amor e a fé Na passagem de um mundo pro outro, o seu povo sentiu E aquela doce, o alegria não mais resistiu Ela disse que ia voltar, precisa, não pode te chamar Dar uma tataba que pode tocar Oh Conga, 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 ô Maria Conga Que saudade de você, oh Conga Conga, 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 estou chamando por você Preta velha, freiticeira, rainha do carro, perete Preta velha, freiticeira, rainha do carro, perete As lágrimas de um preto velho Correm nos olhos, mas vem do coração As lágrimas de um preto velho Correm nos olhos, mas vem do coração Cada lágrima é a dor de um filho seu E o seu pranto é o ponto de perdão O peito velho já foi doce e já sofreu Na fé de Zamba ele venceu a escravidão Ó que beleza, nossa Umbanda iluminada Tão desprezada por senhora e por senhor As lágrimas de um preto velho Correm nos olhos, mas vem do coração As lágrimas de um preto velho Correm nos olhos, mas vem do coração Cada lágrima é a dor de um filho seu E o seu pranto é o ponto de perdão O peito velho já foi doce e já sofreu Na fé de Zamba ele venceu a escravidão Ó que beleza, nossa Umbanda iluminada Tão desprezada por senhora e por senhor Mas nossa Umbanda cada vez fica mais linda Com os conselhos da vovó e do vovô Com licença, pai Antônio, eu não vim lhe visitar Eu estou muito doente Vim pra você me curar Se a doença for feitiço, ficará em seu lugar Se a doença for de Deus, pai Antônio vai curar Coitado de pai Antônio, dentro velho curador Foi parar na detenção Por não ter um defensor Com licença, pai Antônio, eu não vim lhe visitar Eu estou muito doente Vim pra você me curar Se a doença for feitiço, pai Antônio, dentro velho curador Foi parar na detenção Por não ter um defensor Pai Antônio, dentro velho curador Pai Antônio, dentro velho curador É pai de Deus, ele é curador Pai Antônio, dentro velho curador Pai Antônio, dentro velho curador Pai Benedito, quando andou pelas estradas Fazia sua cura com fé Pai Benedito, quando andou pelas estradas Fazia sua cura com fé Ele fazia uma prece a Jesus Que aliviava seus filhos de fé Pai Benedito, ele é chefe de terreno Pai Benedito, ele é chefe de vulgar Pai Benedito, ele carrega sua perna Pai Benedito, também tem seu patoá Pai Benedito, ele carrega sua perna Pai Benedito, também tem seu patoá Pai Benedito, quando andou pelas estradas Fazia sua cura com fé Pai Benedito, quando andou pelas estradas Fazia sua cura com fé Ele fazia uma prece a Jesus Que aliviava seus filhos de fé Ele fazia uma prece a Jesus Que aliviava seus filhos de fé Pai Benedito, quando andou pelas estradas Fazia sua cura com fé Pai Benedito, ele é chefe de terreno Pai Benedito, ele é chefe de vulgar Pai Benedito, ele carrega sua perna Pai Benedito, também tem seu patoá Pai Benedito, também tem seu patoá Pai Benedito, também tem seu patoá Oh, que preto é esse, Calunga Que chegou agora, Calunga Que preto é esse, Calunga Que chegou agora, Calunga É Pai Joaquim ou Calunga Que veio de Angola, Calunga Que preto é esse, Calunga Que chegou agora, Calunga É Pai Joaquim ou Calunga Que veio de Angola, Calunga É Pai Joaquim ou Calunga Que veio de Angola, Calunga Minha cachimba tá no topo Manda a mureque buscar Minha cachimba tá no topo Manda a mureque buscar No alto da derrubada Minha cachimba frigolar No alto da derrubada Minha cachimba frigolar Minha cachimba tá no topo Manda a mureque buscar Minha cachimba tá no topo Manda a mureque buscar No alto da derrubada Minha cachimba frigolar No alto da derrubada Minha cachimba cromar Minhonue, mirongue, mirongue, Minhonue oh papá Minhonue, mirongue, Minhonue oh mamãe Mirongue, 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 ô papá Mirongue, 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 ô mamãe Tia Maria, caminha da vovô Maria de Guiné Chamo Maria, retomca e Maria, camomé Mirongue, 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 ô papá Mirongue, 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 ô mamãe Fui com Maria, bem quelita e Maria de Luanda Visita Maria, conta todas elas vem mironga Mirongue, 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 ô papá Mirongue, 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 ô mamãe Mãe Maria do Rosário, vovó Maria da Guia Tia Maria, camu, camu, nanganga da Bahia Mirongue, 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 ô papá Mirongue, 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 ô mamãe Mirongue, 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 ô mamãe Mirongue, 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 ô mamãe Segura o touro Gambita Amaga do Morão E o touro é prado Gambita Amaga do Morão Segura o touro Gambita Amaga do Morão E o touro é prado Gambita Amaga do Morão E o Santo Antônio é pequenino Amaga do Morão E abriu as portas do céu Amaga do Morão Campina a velha estremeceu Amaga do Morão Mas não saiu do lugar Segura o touro Gambita Amaga do Morão E o touro é prado Gambita Amaga do Morão Segura o touro Gambita Amaga do Morão E o touro é prado Gambita Amaga do Morão E o Santo Antônio é pequenino Amaga do Morão Me abriu as portas do céu Amaga do Morão Campina a velha estremeceu Amaga do Morão Mas não saiu do lugar Segura o touro Gambita Amaga do Morão E o touro é prado Gambita Amaga do Morão Segura o touro Gambita Amaga do Morão E o touro é prado Gambita Amaga do Morão O brinco velho que nasceu no prativeiro Hoje baixa no terreiro De cachimbe pé no chão O brinco velho que nasceu no prativeiro Hoje baixa no terreiro De cachimbe pé no chão Segura a perna Escaponto faz pironga Sarapá Maria Conga Sarapá meu pai João Segura a perna Escaponto faz pironga Sarapá Maria Conga Sarapá meu pai João O brinco velho que nasceu no prativeiro Hoje baixa no terreiro De cachimbe pé no chão O brinco velho que nasceu no prativeiro Hoje baixa no terreiro De cachimbe pé no chão Segura a perna Escaponto faz pironga Sarapá Maria Conga Sarapá meu pai João Segura a perna Escaponto faz pironga Sarapá Maria Conga Sarapá meu pai João Eu andava a perna Sem ter nada pra correr Fui pedir a santas almas Para vir me socorrer Eu andava perambulando Eu andava perambulando Sem ter nada pra correr Fui pedir a santas almas Para vir me socorrer Foi a salva que me ajudou Foi a salva que me ajudou Meu divino Espírito Santo Viva Deus nosso Senhor Viva Deus nosso Senhor Publição Capas almas Salva alegria Eu andava perna Filho Deus este Padre Deus é o que eu Milton Sub 1963 Perna Que preta é esse que car Compass Que preto é esse que vem de Minas Gerais Que preto é esse que trabalhava o dia inteiro Mas ele é Pai José Mineiro Que preto é esse que trabalhava o dia inteiro Mas ele é Pai José Mineiro O sofrimento que esse velhinho passava Ninguém nunca vai saber Mas a cara chicotada que Pai José levava Ele não chorava Ele só rezava Mas a cara chicotada que Pai José levava Ele não chorava Ele só rezava Aruanda, Aruanda Aruanda Que disso vai terminar Aruanda, Aruanda Aruanda Venha me ajudar A 13 de maio sua prece foi ouvida Mas José Mineiro nunca mais foi sofredor Agora ele vem Trabalhar na Uanda E hoje faz parte de Aruanda Aruanda, Aruanda, Aruanda Aruanda Cativeiro acabou Aruanda, Aruanda Aruanda Viva Deus nosso Senhor Adoreza Eu vi pra José de Angola, eu vi a sereia do mar Eu vi pra José de Angola, eu vi a sereia do mar Mas José toma conta dos filhos, tiraria do fundo do mar Mas José toma conta dos filhos, tiraria do fundo do mar Eu vi pra José de Angola, eu vi a sereia do mar Mas José toma conta dos filhos, tiraria do fundo do mar Mas José toma conta dos filhos, tiraria do fundo do mar O barquinho de São Salvador chegou da Bahia tão carregado Trouxe cravo, trouxe rosa, vovó Rita é quem vinha do lado Filho de fé tem que esperar, tem que esperar, vovó O barquinho de São Salvador chegou da Bahia tão carregado Trouxe cravo, trouxe rosa, vovó Rita é quem vinha do lado Filho de fé tem que esperar, tem que esperar, vovó Filho de fé tem que esperar, tem que esperar, vovó A dureza, a dureza, a Maria Aonde está, vovó Maria Conga? Aonde está, eu estou a lhe chamar Eu tô lhe esperando, eu tô implorando Vovó vem nos ajudar, vovó vem nos ajudar Aonde está, eu estou a lhe chamar Eu tô lhe esperando, eu tô implorando Vovó vem nos ajudar Vem com a força de Zambi Vem de Aruanda Vem com a força de Zambi Nos abençoar Dá no meu coração Dá na minha oração Dá no seu lugar Vem com a força de Zambi Vem de Aruanda Vem com a força de Zambi Nos abençoar Dá no meu coração Dá na minha oração Dá no seu Conga Aonde está, vovó Maria Conga? Aonde está, eu estou a lhe chamar Eu tô lhe esperando, eu tô implorando Vovó vem nos ajudar Aonde está, aonde está Vovó Maria Conca, aonde está? Eu estou a lhe chamar Eu tô lhe esperando, eu tô implorando Vovó vem nos ajudar Ah, vem com a força de Zambi Vem de Aruanda Vem com a força de Zambi Pois abençoa Tá no meu coração Tá na minha oração Tá no seu contrário Ah, vem com a força de Zambi Vem de Aruanda Vem com a força de Zambi Nos abençoa Tá no meu coração Tá na minha oração Tá no seu contrário Cacurucaia Aue, aue Vovó Luísa Aue, aue Cacurucaia Aue, aue Vovó Luísa Aue, aue Vovó Luísa Cacurucaia Aue, aue Vovó Luísa Cacurucaia Aue, aue Vovó Luísa Aue, aue Vovó Luísa Aue, aue Vovó Luísa Cacurucaia Aue, aue Vovó Luísa Aue, aue Vovó Luísa Cacurucaia Aue, aue Vovó Luísa Cacurucaia Aue, aue Vovó Luísa Cacurucaia Aue, aue Vovó Luísa Jumbanda, ela vem de Aruanda, ela vem trabalhar O seu ponto de tuia é seguro, ela sabe cantar e fazer cura Ela esconde qualquer criatura dentro do seu lugar É vovó Joana, no terreiro de Umbanda Ela vem de Aruanda, ela vem trabalhar O seu ponto de tuia é seguro, ela sabe também fazer cura Ela esconde qualquer criatura dentro do seu lugar Olhei pro céu, vi uma estrela correr E na penteira eu vi a perna esbelha Vi os caboclos dançando na cadeia Vi a sereia que cantava lá no mar E no seu canto ela se dizia Que só queria ter asas pra voar Pra ir ao céu, buscar a estrela que brilha Pra vovó Maria iluminar nosso congá Pra ir ao céu, buscar a estrela que brilha Pra vovó rir, iluminar nosso congá Olhei pro céu, vi uma estrela correr Na pedreira eu vi a pedreira Na pedreira eu vi a pedra rolar E os caboclos dançando lá na aldeia Vi a sereia que cantava lá no mar E no seu canto ela se dizia Que só queria ter asas pra voar Pra ir ao céu, buscar a estrela que brilha Pra vovó que eu vim de iluminar nosso congá Pra ir ao céu, buscar a estrela que brilha Pra vovó que eu vim de iluminar nosso congá A dureza